Música Pessoal, me chamo Valdirinho Machado, sou de Piedade, trabalho na Casa do Confeiteiro, estou aqui hoje na Padaria 2000 para fazer o pão de barca portuguesa de alcaxofra e queijo brie. Siga a receita passo a passo. Então eu vou dar início a barca portuguesa, então já vou começar a bater os ingredientes na maceira. Eu vou colocar 2 kg de farinha, 15 gramas do melhorador, 40 gramas de sal, nosso levain, né, são 300 gramas do levain. A gente vai ligar a maceira, deixar misturar um minutinho esses ingredientes, na velocidade 1. A gente vai colocar metade da água agora. E mais um minuto na velocidade lenta. Agora eu vou colocar o restante da água, que dá o total de 1,2 de água. Vai bater mais um minuto na lenta, aí eu vou passar para a segunda velocidade até o ponto de véu. Dando um minuto na lenta, a gente vai passar para a segunda velocidade até o ponto de véu. Eu vou parar um pouquinho a máquina e vou acrescentar o fermento agora. O fermento são 15 gramas de fermento. Aí, chegou o ponto de véu. A gente vai colocar na mesa para a gente dividir a massa. A gente vai dividir a massa em 350 gramas. Vai bolear ela e deixar descansar ela por 40 minutos. Eu vou cobrir e vou deixar descansar por 40 minutos. Nesses 40 minutos, a gente vai preparar o recheio. Para preparar o alcachofra para o recheio, a gente vai utilizar uma panela. Vamos colocar água nela até metade da panela. A gente vai pegar duas alcachofras, colocar ela. Então, a gente vai cobrir o alcachofra com a água. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Vamos colocar para cozinhar em torno de 30 minutos. Como eu vou saber o ponto do alcachofra? A hora que ela estiver soltando as pétalas, está no cozimento do alcachofra que a gente vai precisar para utilizar para o recheio. Dando o tempo de cozimento, o ponto do alcachofra, ela tem que se destacar facinho. Ela soltando as pétalas facilmente, ela já está no ponto. Então, a gente vai soltando as pétalas na vasilha. Pessoal, esse aqui é o coraçãozinho do alcachofra. A gente vai usar ele também, tá? No caso, aqui a gente está ensinando como faz com alcachofra in natura, né? E dá para usar em conserva também. Muito mercado tem a conserva do alcachofra. O coração você pode estar usando também, tá bom? O alcachofra estando cozido, a gente vai preparar a refoga do recheio agora com alcachofra, tá? Primeira coisa, a gente vai colocar o azeite. Tem 100 ml de azeite. A gente vai deixar aquecer um pouquinho o azeite para colocar a cebola para refogar. A gente vai colocar uma cabeça de cebola. A gente vai deixar a cebola dar uma leve dourada. A cebola estando dourada, a gente vai colocar o alcachofra cortado. A gente vai refogar ele, né? Mais ou menos uns 5 minutinhos. Vamos colocar uma pitada de sal. O sal a gosto, pessoal. Pessoal, agora eu vou levar ele para esfriar, para depois, na hora que o pão estiver assado, para a gente poder rechear eles, tá bom? Dando uns 40 minutos de descanso, a gente vai fazer a modelagem agora dos pães, tá? Então, vamos lá. Modelado os pães, a gente vai colocar no armário, para eles crescerem até o ponto de ir para o forno, tá? Mais ou menos uma hora e meia, né? Ou até dobrar o volume e o tamanho. Agora eu vou fazer o corte aos pães, tá? Terminando de cortar os pães, ele vai para o forno, o lastro, a 230 graus com vapor. Em torno de 20 minutos. A gente vai fazer um pré-assamento dos pães. A gente vai rechear os pães, né? Com o alcaxofra e o queijo brie. Aqui já está o alcaxofra, que a gente refogou, e os queijos brie, tá? O queijo brie a gente corta em pedaços pequenos, para a gente rechear os pães. A mão, sempre bem lavada, né? Para a gente poder rechear, tá bom? Aqui a gente vai tirar um pouquinho do miolo, do pão. Tira essa parte de cima do pão. Tiramos um pouco do excesso do miolo, a gente vai rechear eles. Depois de recheado, a gente vai colocar numa assadeira, né? E vai voltar no forno para gratinar, tá? Para derreter esse queijo brie junto com alcaxofra, e vai gratinar. No forno, a gente vai colocar 230 graus no forno lastro, em torno de 8 minutos, mais ou menos. Pessoal, a gente está finalizando a nossa receita aqui na Padaria 2000, tá? Nossa barca portuguesa de alcaxofra com queijo brie, né? Ela ficou aqui um pré-assado, e aqui uma casca mais crocante, né? Com o alcaxofra e o queijo brie. E fica meu contato aí no Facebook, aí, Valdirinho Machado, tá bom? Um abraço, até as próximas receitas aqui da Padaria 2000. Tchau. 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 Tchau.